Sonhar com gato amarelo, significado que significa sonhar com gato amarelo. Essa cor traz consigo o significado natural de sua tonalidade. Uma alusão ao ouro, apesar de estar associada à riqueza, sonhar com gato amarelo é um grande sinal de apego às coisas materiais. Assim sendo, sua presença é algo necessariamente ruim? Não é necessariamente ruim, tá bom? Uma das poucas hipóteses negativas na presença do gato amarelo é de que os seus sentimentos que você possui por alguém podem representar um risco se forem de caráter amoroso. Você gosta de algum amigo muito mais que amizade? Se anda nutrindo sentimentos amorosos inesperados por alguém próximo a você, avalie bem se esta é uma boa escolha ou se é melhor deixar isso passar. Meu senhor de luz, você nutre amizade por alguém do trabalho, por alguém que você realmente não tem afeto amoroso. Cuidado, tá? É um amigo de sonhos da guarda para você. Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com gato, significado que significa sonhar com gato. Meu senhor de luz, descubra qual é o significado de várias maneiras de sonhar com gato. É surpreendente entender o significado dos sonhos devido à quantidade de informações possíveis a serem reunidas através de cenários aparentemente aleatórios que surgem durante o sonho. Sonhar com gato, por exemplo, pode acabar nos revelando que estamos correndo algum risco fora de casa, que a inveja está por dentro ou até mesmo que a cura de uma doença está a caminho. A possibilidade não depende apenas do significado geral. No caso de sonhar com gato, a presença desse animal tem uma simbologia padrão, mas ainda assim existem interpretações mais específicas que são reveladas de acordo com as avariações dentro do próprio sonho e pequenos detalhes observados em contexto geral com a vida real. Gatos são criaturas majestosas e que encantam as pessoas há milênios. Além disso, eles são conhecidos por seres animais muito perspicazes e com o senso de perigo muito apurado. Por esse motivo, o simples fato de sonhar com gato já indica a necessidade de se permanecer alerta. Sim, sonhar com gato indica que o perigo está espreita, que esse perigo pode se apresentar de muitas formas, desde as mais tradicionais como acidente, mas também de forma como azar através da dissolução de um negócio potencialmente lucrativo ou uma traição, por exemplo. Até mesmo comportamentos como hipocrisia entram na lista. Meu ser de luz, para mais detalhes, quer ter o seu sonho interpretado? Eu vou ajudar você. Deixa nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Se inscreva no canal, eu me aviso que um inscrito fez uma pergunta e eu volto aqui e respondo. Porque você merece ser feliz no amor, no trabalho e na vida financeira. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. E eu fui! E eu fui! Obrigado.